E aí pessoal, tranquilo? Então, hoje eu queria compartilhar com vocês um trabalho que eu tenho feito já há alguns meses que é em cima da criação de um instalador do Debian do tipo OEM OEM, para quem não sabe, é aquela instalação que se utiliza em fábricas, enfim, em revendas de computadores onde você instala, pré-instala um sistema operacional para o cliente e o cliente, no final, quando receber a máquina, no primeiro boot ele vai e coloca as informações dele termina essa instalação colocando os dados dele, por exemplo, login, senha, esse tipo de coisa Isso é muito comum em outros sistemas operacionais E no caso do Ubuntu, parece que já teve uma versão OEM, acho que foi descontinuada Não sei se tem no Fedora E no Debian eu procurei muito por uma versão OEM de um instalador e não achei Então eu mesmo estou criando a minha Está quase pronto Só que nesse processo eu acabei descobrindo algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês Principalmente no que diz respeito aos scripts que eu criei, os programas que eu criei para poder gerar essa ISO de instalação OEM E o processo que eu uso para modificar a ISO que é um processo bastante conhecido de administradores de sistemas que usam Debian, que é o Precid A gente vai falar sobre isso em uma série Hoje eu vou mostrar apenas a primeira parte do processo E o script que eu criei para fazer download das ISOs E antes de começar a falar disso propriamente dito, do assunto de hoje Eu queria fazer um lembrete Que daqui a... depois de amanhã, sábado, dia 21 de setembro Vai rolar o encontro mensal da comunidade em Debian, São Paulo E eu quero então reforçar esse convite para quem puder comparecer E também lembrar que eu já lancei aqui no canal A turma piloto, as vagas para a turma piloto do curso básico de programação em BESH Tá legal? Essa turma... esse curso para começar Ele vai precisar de uma turma de 10 alunos E eu já estou com 7 interessados, né? 7 vagas preenchidas Eu ainda tenho 3 vagas sobrando Se você estiver interessado, então entra lá na nossa comunidade Ou entra em contato comigo pelo e-mail E a gente combina direitinho os detalhes É só assistir o vídeo que eu explico bem direitinho do que se trata Tá certo? Tá aqui no canal Curso básico de programação em BESH, turma piloto E sobre o encontro, também está lá, explicando o que é Mas eu acho que a própria thumb do vídeo já diz tudo, né? Então é isso, gente Vamos ao nosso trabalho Bom Lá nos meus gist, eu já deixei esse arquivo Debian ISO Downloader Que é um script em shell Que serve para fazer o download das ISOs Por que eu precisei de um script para isso? Eu não posso ir direto lá no site e fazer o download? Posso, claro que eu posso A questão aqui é que eu faço isso várias vezes Então, tudo quanto é trabalho repetitivo É sempre mais interessante você tentar automatizar E foi o que eu fiz aqui Normalmente não Na época que eu comecei a fazer esses testes Para criar essa ISO Eu estava utilizando A ISO do Debian Net Install Do SID Que não é do SID, é do testing Eu até confundo porque o site onde você basta está escrito SID Então, confunde um pouco Mas você sabe já pelo meu vídeo aí também Quem tem medo de usar o SID, né? Quem tem medo do Debian SID Onde eu falo que não existe um instalador Do Debian SID Existe sim um instalador do Debian Testing Que você altera depois de instalado Lá o Sources List E muda para ele usar os repositórios do Unstable SID, ok? Mas enfim, eu estava fazendo os testes Utilizando a Net Inst do SID Porque eu queria Eu queria me decidir na época Se eu ia gerar essa ISO no final Essa OEM Ela seria baseada no testing Ou seria baseada no No Buster E por um bom tempo Eu estava Como o Buster e o testing Era a mesma coisa Na época Eu preferia usar essa ISO Só que o Buster agora virou o Stable E o novo testing é o Bullseye E eu queria alterar esse script Para trabalhar com a imagem Do Buster Stable Também Para eu ter essa opção Nesse processo aqui Que eu vou mostrar para vocês já já Esse script está lá no Logistics E a gente vai dar uma olhadinha nele Mas antes eu quero mostrar Como ele funciona aqui No nosso campo de testes Basicamente o que ele faz é o seguinte Deixa eu rodar aqui .barra Debian ISO Downloader Ele mostra para mim um menu Com as três opções As duas opções de ISOs que eu tenho No caso era só testing Então não precisei escrever nada Era apenas Só tinha que decidir entre o Daily Build Ou o Weekly Build Porque era o momento de lançamento Do Buster ainda Relembrando E por isso Fazia diferença Se eu Se eu utilizasse uma ISO Original Uma Net Install Mais recente Mais recente Que é o caso do Daily Build Ou uma que já estava Há algum tempo Ali nos repositórios Que é o Weekly Build Então fazia diferença Eu ter essas opções Hoje ainda faz Se eu quiser manter Essa ideia De trabalhar com testing Que é uma coisa Que não está descartada Aqui eu escolho A opção que eu quero Vamos dizer que eu escolho A Weekly O número 2 Eu dou 2 Enter Aqui é o nome da ISO Original E aqui é o nome da ISO Já alterado Já alterado Para Na minha pasta de destino Que no caso é Original Isos Tá Esse é o nome Que eu escolhi dar Para as minhas ISOs Baixadas Como vocês podem ver Aqui tem uma barrinha de progresso Isso aqui é o download Acontecendo Direto De um dos endereços Que nós vamos ver aqui Certo São aqueles endereços Que eu sempre coloco Para baixar A imagem Do Não oficial Confirmware No caso do testing Para gerar um SID Posteriormente Acho que eu coloquei Esse link Até lá Até no vídeo Sobre o SID Terminal do download Ele lista para mim As ISOs Que eu já baixei No caso só tem essa Que foi a primeira vez Que eu usei Nesse campo de testes E pronto Ele sai do programa Isso aqui já Economiza um tempão Para mim Porque eu não preciso Ficar abrindo o site Escolhendo o ISO Clicando Depois copiando o arquivo Para lá e para cá Não Já vai para o lugar certo Já é feita a coisa Toda do jeito Que eu quero Inclusive renomeando A ISO De acordo com a data E a hora Tá certo Vamos dar uma olhadinha aqui No que eu tenho No script Primeiro Eu defino A URL Como é um nome Muito grande Eu fui obrigado A separar E isso é até bom Porque me deu Duas variáveis Aqui O URL dele E o weekly Que eu posso Alternar Para efeito De dizer qual Que eu quero Baixar Em termos de script Me permite fazer Essa escolha No script Depois Basicamente Isso aqui É o endereço É o endereço Parte dele Começa aqui É a parte comum E a outra parte Vem aqui Que é especificamente Da ISO Que eu quero Se é daily Ou weekly Tá Aqui eu crio Um array Por que um array Entre parênteses Aqui O que eu tenho Eu tenho Um valor Um elemento Espaço Outro elemento Quando eu disponho Uma variável Dessa forma O que eu estou Criando É uma matriz Um array Com dois elementos Então esse aqui Seria o elemento Zero E esse aqui Seria o elemento Um Os dois elementos São textos Textos que correspondem A que? Aos endereços Das URL Das ISOs Que eu quero Baixar Tá Mas sobre isso A gente vai ver Outros vídeos Eu vou me concentrar Um pouco mais No script Dessa vez Vocês vão me perdoar Falei até lá no grupo Que isso aqui É um vídeo No nível mais hard Tá Porque eu não vou Ficar dando detalhezinho De como funcionam As coisas Tá Vou partir direto Para explicar O script em si E as alterações Que eu quero fazer Com vocês aqui O caminho da ISO O caminho de destino Da ISO ISOPath Original ISOs Se essa pasta Não existir No local Onde eu estou Executando O script Ela vai ser criada Tá Então Se vocês forem Experimentar Já fiquem sabendo Que ao rodar Esse script Ele vai criar Essa pasta No local Onde você estiver Executando o script Tá certo Como eu disse Isso aqui foi uma coisa Que eu fiz Para os meus testes Então eu não tenho aqui Nenhum dispositivo De segurança Para o caso De uma migração Da adoção do script Por uma outra pessoa Numa outra situação Então é importante Ler o script Saber o que ele faz Antes de utilizar Isso vale para qualquer script Que você vai rodar Que você baixa na internet Então é prática padrão Eu só estou explicando melhor A data e hora do download Que vai compor o nome novo da ISO Vocês viram aqui O nome original era esse E esse aqui É o nome de destino Na pasta de destino E o nome que eu coloco Por padrão É um prefixo Mais a data E a hora Em que a ISO Foi baixada Porque eu trabalho Com várias Eu trabalhava com várias Eu precisava manter Esse controle Eu digo trabalhava Mas eu não estou Trabalhando com isso É porque estou mexendo Muito menos Por causa de um monte De coisas Não sobra muito tempo Mas esse é um projeto Importante Que eu quero me dedicar A ele Então basicamente Aqui é um comando Date Onde eu formato Ano, mês e dia Hora e minuto Ok? E assim eu mantenho Um controle Das ISOs que eu baixei Aliás eu vou até mudar Eu quero que seja mostrado Dessa forma Com underline Em vez do tracinho Do sinal de menos E aqui também Eu quero que seja separado Fica meio estranho Juntar assim 14, 14 Fica meio estranho Eu vou colocar Dessa forma Bom Já vou até salvar Se eu rodar aqui de novo Posso deixar rodando Enquanto eu explico O resto do script Eu posso cancelar Vou baixar Uma daily agora A1 Olha lá Vou cancelar Aqui ó Mudou Para Para o formato novo Que eu dei para ele Está certo? O underline Em vez dos tracinhos Certo O que mais? Bom Aqui já são umas coisas Que eu vou usar Para decoração Do meu script Por exemplo Eu sempre coloco Assim essas cores Porque eu crio funções Para trabalhar Com texto colorido E nem sempre eu me lembro De qual cor é qual E para ficar mais rápido Eu já atribuo Os valores das cores De 0 a 15 Que são essas cores aqui O FET Aqui ó 1 O 0 é esse preto aqui E o 15 é esse branco aqui de baixo Então eu tenho um total De 16 cores E eu só coloco o nome aqui Como sendo variáveis E tal Fica mais fácil De eu me referir a elas No programa depois Está certo? Então eu só fiz essa definição De qual era o valor De cada cor Aí vem as funções Essa função aqui Eu criei Para criar texto Em negrito E colorido Por isso que tem aqui As cores Eu vou tentar aumentar Aqui um pouquinho Aqui ó Para vocês poderem Enxergar melhor A parte de cá Eu acho melhor nem mexer Mas aqui é bom Vocês enxergarem Aqui então Essa função Onde a gente está É uma função Para criar texto Em negrito E colorido A gente coloca Primeiro Chama a função Aí coloca o texto Que vai entrar Como o primeiro argumento E a cor Vai ser o segundo argumento Está certo? E os dois são obrigatórios Como eu disse Eu não coloquei Nenhum dispositivo Para trabalhar com erros Aqui ainda Isso é uma coisa Que fica para o futuro Para quando esse script For parar nas mãos Realmente De outras pessoas Ou então Se alguém quiser Fazer isso por mim Eu agradeço Coloca aí no GitHub No Gist Compartilha comigo Que a gente vai E implementa aqui O que for realmente interessante Continuando Esse aqui é o script Que faz tudo Download ISO O script não A função Que faz tudo O download ISO Ele vai pegar O número retornado Do menu Que vocês vão ver daqui a pouquinho E vai usar como índice Das arrays Das arrays Que eu criei Lá na frente Tanto do endereço URL Quanto do nome de destino São essas duas arrays aqui ISO URL Lembra que eu falei Que era um array Um elemento Dois elementos Se retornar 0 Ele vai mostrar esse Se retornar 1 Vai mostrar esse A mesma coisa com o nome Se na seleção Que eu fiz ali no menu For 0 Eu quero esse Se for um Eu quero esse outro Tá certo Então Esse aqui são os arrays Voltando a ele lá Aqui Ele vai montar então O nome final ISO New name Tá certo Isso aqui Então ele está pegando Na array ISO name Número Retornado por essa Pontinha aqui Reply I-1 Tá certo E o complemento É aquela hora Data e hora Que é a release Certo Ponto ISO Isso aqui é um nome Simplesmente é um texto Tá Também vai montar O URL da ISO original Então vai pegar Daquela outra array ISO URL Com o índice Build E vai retornar para mim Depois a gente vai pegar O nome da ISO Que será baixada Certo O nome original Aqui eu uso A ferramenta Oc O utilitário Oc Que é fantástico Para manipulação De textos E peço para ele Imprimir para mim Ou para retornar Para mim O último campo Tá A partir Do texto Da URL Que está aqui O URL é essa daqui No caso O último campo É o campo Delimitado Por essa barra No endereço Aqui em cima Vocês podem ver É isso Mais um desses dois Aqui Então depois dessa Última barrinha aqui O que vem É o último campo Que é o nome Da ISO Propriamente dito E eu faço isso Apenas para efeito De informação Para que eu tenha Isso aqui Origem Tá certo Na minha tela Que é onde eu confirmo Se eu estou fazendo O trabalho certo ou não Qualquer coisa Eu cancelo Tá E fica tudo em paz Voltando Voltando Onde que eu estava Aqui no oc Então basicamente O que ele vai fazer É pegar todo aquele texto Do endereço da URL E me retornar apenas A última parte Que é o nome do arquivo Que eu estou baixando Bom Ele vai exibir a mensagem Formatada Informando os nomes Do origem e destino Que é essa mensagem Formatada Aqui Tá Certo Em seguida Vai fazer um wget Que é um aplicativo Para fazer downloads Quiet Para não ficar mostrando Nenhuma mensagem E apenas mostrando O progresso Certo Ele vai pegar O endereço da URL O arquivo Que é onde eu vou baixar O arquivo E vai salvar Nesse destino aqui Esse menos o É onde eu vou salvar A pasta onde eu vou salvar E o nome que ele vai ter Tá certo Isso tudo eu montei Aqui em cima ISO new name E ISO path É o que vem lá de cima Mesmo Bom E no final do download Uma mensagenzinha Que é uma listagem Das imagens disponíveis Olha aqui A mensagem É imagens disponíveis E azul claro É a cor que eu escolhi Isso para usar A função Bolt color Que nós já vimos Aqui em cima Bolt color LS menos 1 Para listar Apenas os nomes Dos arquivos Em uma única coluna Tá Isso aqui Muita gente não sabe Se eu fizer um LS Aqui Aparece Uma coluna Duas colunas Se eu fizer LS Menos 1 Aparece tudo Numa coluna só Tá Isso aqui É uma dicasinha Básica Para não dizer Que o vídeo É totalmente Hard Hoje Tá Totalmente nível hard Bom Feita essa função Essa função Ela vai ser chamada Pelo programa principal Que é o main Então a primeira coisa Que eu faço No meu programa Eu limpo a tela Então vamos lá Vocês vão observar Aqui Estou rodando Primeira coisa É limpar a tela E exibir A mensagem Selecione a build Desejada Em azul Certo Que é o que nós estamos vendo aqui Em seguida Vem esse menu Esse menu Esse menu É um dos três menus Mais simples Que tem No shell Que é o que eu chamo De ps3 select É ps3 select Basicamente Eu uso O prompt ps3 Para gerar um prompt E o loop select Para criar Para mim As opções De novo A gente vai falar Sobre arrays Porque as opções Tem que chegar Para o select Na forma de um array Então aqui A primeira opção Daily build Daily build Segunda opção Weekly build Weekly build Terceira opção Sair Tudo isso dentro Da array options Então O loop funciona Select Funciona da seguinte forma Select OPT Em Todos os elementos Da array Options Tá certo É assim que a gente Se refere a todos Os elementos Da array Tá É No caso aqui Ponto e vírgula Pode ser ponto e vírgula Do Ou pode ser Simplesmente assim Do Tá Eu gosto De colocar dessa forma Eu acho que fica mais legível Tá Agora mais interessante Esse select Ele vai gerar Para a gente Como ele é Já é feito Pensando em opções Ele primeiro gera Para a gente Esses números Você vê que eu não criei Em lugar nenhum É ele que está criando E segundo Que o ps3 aqui Quando eu digitar Uma das opções Ele vai gerar Para mim Essa variável Chamada reply Que eu também não defini É ele mesmo Esse conjunto aqui Que vai definir Que vai definir A variável reply Para a gente Tá Então a variável reply Que vai ser gerada Automaticamente Vai ser um valor Correspondente Ao número que está ali 1, 2, 3 No caso Pode ser Poder ser o mais E Dependendo do que ele retornar Eu mando ele fazer Uma coisa E aqui já tem uma coisa Que eu quero mudar Porque eu usei um case Por uma questão de Você primeiro pensa Do jeito mais complicado Às vezes E depois vai melhorando O seu trabalho E foi o que aconteceu aqui Olha só Eu tenho três opções Mas apenas uma opção É realmente É diferente das outras A primeira opção É download ISO Segunda opção Função download ISO Também E depois break A terceira opção É que é diferente Que é simplesmente Para sair Então Se eu tenho duas opções Que me levam a executar O mesmo comando Eu não preciso De um case Aqui no caso Todas as opções Menos uma Me levam a executar A mesma coisa Eu não preciso do case Então essa é outra coisa Que eu quero mudar E eu vou mudar Com vocês também Tá E esse aqui é o programa Eu escolho E ele faz o download Ele executa Essa função Download ISO E baixa a ISO Para a gente Simples Simples Foi bem simples Ficou Dá mais trabalho Explicar e comentar As coisas Do que fazer Um script desses Mas é importante Essa parte aqui Como diz o Aurélio Jargas A diferença entre um script E um programa É que um programa É um script Feito do jeito certo E eu sigo isso Mais ou menos Tento seguir isso Mais ou menos Assim na minha prática E como isso aqui Já é quase a forma final Até já criei Todos os comentários possíveis Que são importantes Num script Principalmente quando você Compartilha com outras pessoas Tá legal Bom Vamos ver o que a gente Pode fazer Para incluir aqui Agora nesse menu A opção de instalar O stable Tá A primeira coisa É ver se Nesse endereço A gente tem também Eu não sei se tem Eu vou ver agora Tá Eu vou copiar aqui E a gente vai ver se tem Também esse firmware Pro Esse não oficial Pro stable Vamos ver Deixa eu colar aqui Não free Include Firmware Olha Tem até Talvez seja esse Current Porque o Current é o Current AMD64 Que é o que eu estou falando Do iso Isocd Isocd Tá aqui Essa aqui Firmware 10.0 É Current Exatamente É o stable Tá Esse aqui É o stable Confirmware Tá certo Então o prefixo Então o prefixo Essa parte inicial Do url Pode ser o mesmo Aí o que muda É do current Pra cá Eu vou pegar o nome Completo Clicando com o botão Direito em cima Do link Eu vou copiar o link E vou colocar mais Essa opção No nosso script Vamos ver Eu vou colocar aqui Url Vou criar stable Igual Vou colar aqui Tudo A parte Que não me interessa É Onofficial Nonfree CD Include em firmware Aí vem Começa em current Tá certo Daqui pra frente É a única diferença Desses três endereços É essa parte De cá Depois de Include em firmware Tá certo Depois Antes disso A coisa é igual Bom Deixa eu Deixar o script Bonitinho Porque começa A dar agonia Tá certo Url dele Weekly E stable Tá Eu vou manter Esses nomes aqui Mas eu poderia mudar Já pra Testing Tá Daria Daria certo Mas eu vou manter Não Eu vou mudar Vamos fazer a coisa Do jeito certo Testing Daily Testing Weekly Stable E eu vou colocar O stable Current Porque por exemplo Quando foi lançado Era o Debian 10 Agora O current Já está apontando Para o 10.1 Então Tem essas evoluções Então é o stable Mas é o stable atual Não o stable de Sei lá De julho Quando foi lançado Tá O agosto Isso foi julho Quando foi lançado O buster Bom Até aqui Está ficando bacana Bom Já que eu tenho Três elementos Agora Eu vou ter que criar Três também Aqui Então O url base O url Eu já mudei aqui Para testing Tem que tomar cuidado Para não escrever errado Principalmente eu Que sou meio cegueta Daily Testing Weekly Weekly E eu vou criar Um terceiro elemento Que vai ser Qual é o meu nome Url stable Current Tá Então Começa com url base Estou juntando Né E eu vou colocar Url Stable Current Eu poderia fazer Assim também Aqui Para não ficar Muito comprido Coloco assim Coloco assim E aqui no final Para escapar A quebra de linha Eu coloco isso Assim fica Menos compridão E a gente pode Visualizar melhor O arquivo O texto Né Esse aqui Então São os endereços Agora a parte de destino Ou nomes de destino Né Então eu tenho Deb firmware Daily Eu vou ter que mudar Agora Vou botar Testing Daily Testing Weekly E aqui no final A mesma coisa Deb firmware Né Que é o que eu estou usando Stable Stable Current AMD 64 Traço Porque é a Porque é a Arquitetura que eu estou Trabalhando Vou fazer a mesma coisa Para facilitar a visualização Então a gente coloca Barra invertida Puxa esse para cá Para ficar bonitinho Alinhadinho E Barra invertida Aqui Deve funcionar de boa Tá Então agora eu tenho Três nomes de destino Das ISO A parte do release Que é a data De lançamento Vai manter aqui Na verdade seria a data De download Mas A intenção era outra Quando eu criei Esse nome De Esse nome De Variável Mas Vai ficar assim Não preciso mudar Esse tipo de coisa Tá Bom Onde mais eu preciso mexer Eu preciso mexer Aqui embaixo Nas opções Do menu Tá Então eu tenho que ir lá No main No meu loop select Antes dele Options Daily build Eu vou colocar Testing Daily Testing Weekly Vou colocar Stable Aqui é o que? Legal E agora eu tenho Quatro opções Quatro opções Que vão corresponder A quatro opções De casos Aqui Mas de novo Lembra que Eu falei Que esse reply Ele entra aqui No download ISO Que é o número Que eu vou subtrair Um pra ter o índice Das minhas Arrays Aqui embaixo Esse número Build Certo Então Na verdade Eu só preciso Desse número E Não preciso Fazer um case Certo Pra isso Então eu vou apagar Tudo isso daqui Tá E vou fazer O seguinte Vocês já me viram Fazer um monte de vezes Mas aqui eu fiquei Fã Do teste Eu fiquei Fã Do comando teste Depois que eu vi O professor Júlio Neves Explicando algumas vezes Mostrando algumas vezes Como a gente pode Otimizar os nossos scripts Utilizando o teste Pra fazer A vez De estruturas De controle Como if E outras Tá Mas basicamente Aqui o que eu quero É o seguinte Veja bem Eu tinha três opções Em um case Mas apenas uma Era que Era diferente Das outras Então a gente vai testar Aqui Justamente Se o A opção escolhida Aqui no menu Foi essa Diferente Que é de sair Porque todas as outras Vão usar a mesma função Sem argumento Diferente Nenhum Tá Então o que eu tenho Que fazer aqui Basicamente Testar o reply Reply Lembrando que a variável Que veio do select Do próprio select Eu vou ver Se esse valor É igual A quem A quantidade De elementos De opções Que eu tenho aqui Nessa array Essa array options E como é que eu pego A quantidade No caso de arrays Você pode fazer assim Você escreve assim Entre chaves Essa aqui é chave De novo Colchetes Chaves E parênteses Essas aqui são chaves É que eu leio Tanto curly brace Que eu acabo esquecendo Como é que é O nome em português E problema de programação É isso Tudo é em inglês E você fica Meio bitolado Mas vamos lá Seria isso Para me referir A todas As Todos os elementos De options Tá certo Com esse arroba Aqui Cadê o arroba Certo Seria isso Mas Eu não quero Os elementos Eu quero A quantidade Então é só colocar Essa cerquilha Aqui na frente Que isso aqui Tudo vai me retornar O número de elementos Que existe Nessa array options Que tá aqui Tá certo É essa aqui Quantos elementos Eu tenho Um Dois Três Quatro E por que eu não coloquei Direto o número quatro Vai que eu coloco Outra opção Eu não preciso ficar Mexendo nessa parte Tá entendendo Então se O valor do reply For igual Ao total Das opções O que significa O que No caso Anterior Era três Sair Agora será Quatro Sair Certo E por isso É importante Colocar o sair Por último Se for isso O que eu vou fazer Conector lógico E Por caso De verdadeiro E eu quero Que ele faça A função Execute Uma função Que eu vou criar Ainda Que vai se chamar Quit Option Ou seja A opção de saída Tá certo Vamos criar essa função Aqui em cima Rapidinho Nada Muito complicado Só que separar o processo Quit Option Vamos fazer o seguinte Ela vai mandar uma mensagem Bold Color A mensagem vai ser Saindo Muito interativo Saindo Muito informativo Esse barra N aqui É para quebrar a linha Antes e depois Por isso que eu estou colocando E eu quero que seja Em Azul claro Também Tá lá Azul claro Certo Muito bem O que mais que eu posso fazer aqui Ah sim E depois Que mandar a mensagem É óbvio Tem que sair Então Exit Zero Eu poderia Também Fazer um break Tá Aqui no No loop select Tá E terminar Terminar o loop E fazer ele Seguir adiante No caso Para o exit Mas eu vou tirar Esse exit daqui E vou deixar Que ele seja chamado Direto de dentro Do próprio loop Porque isso encerra o programa Também Da mesma forma Aliás Eu vou fazer a mesma coisa aqui Depois de baixar Eu quero Que ele faça Que ele saia Do meu Do meu programa Vou deixar juntinho Para saber que é Mensagem de saída E mensagem de saída Tá certo Ficou legal Vamos terminar aqui Bom Isso é o caso verdadeiro Se não for verdadeiro Ele vai continuar Executando o que tiver Aqui embaixo Embaixo No próprio loop E o que Que vai ser executado Bom Qualquer outra opção Que seja Diferente de quatro No caso De quantidade De elementos Na array options Ele tem que executar O download Então vamos executar O download Então Chama função Download ISO Só isso Eu não preciso Daquele case Mais Posso até deixar Juntinho Para ficar Tudo compacto O povo gosta De mostrar Nos scripts E programas Eu prefiro visualizar Com mais espaço Posso fazer um comentário Bem Agora Deixa eu aumentar um pouquinho Tá Vamos executar novamente Vamos estrear O stable 3 Olha só Deu problema Deu problema Por algum motivo Não sei por que Não pode ter baixado Tão rápido Assim Ó Firmware 10 Tal Tal Net Net Isso 10 1 0 O original Novo nome Beleza Mas por que Que ele não Está baixando E por que Que mostrou Isso daqui Isso aqui Com certeza É zero Quer ver LS Original ISO Aqui Stable Tá vendo Tá zerado Ele não Tá baixando Tem algum Problema Que eu não Estou vendo Lá No script Eu acho Que ele não Tá gerando O nome Corretamente Vamos ver Vamos voltar Aqui o script De downloads Aliás Eu vou até Limpar Ali RM Original Isos Asterisco Tá Perfeito Tá zerado Vamos descobrir O que eu fiz Aqui Eu devo ter Uma possibilidade Pode ter sido Esse monte De espaço Aqui Mas não Mas não Porque ele Montou O nome Correto Ele usou Essa base URL Tudo Do jeito Certinho Ali ó Origem Firmo E tal Ele pegou Esse nome Do URL E esse aqui Ele gerou Então Essa parte Está perfeita Foi a alteração Que eu fiz E release Também Ele montou Certinho Tá tudo certo Cores Beleza Então só pode ter sido Aqui Isoname Tá nome Montar Original Nome Com barra Está tudo certo Bom Cadê o Wget Será que eu estou Sem internet Não Não posso Estar sem internet Tá Eu vou tirar O que eu vou fazer É tirar o menos Que Tá Porque assim A gente vê O erro Que está dando Então Deixa eu Salvar E vamos lá Vamos rodar Novamente O nosso script Botar o 2 O 1 Cadê o Stable É 3 Aqui ó 404 Not found Vamos ver O endereço Completo Cd Image Nonfree Cd Include Firmware Currente AMD64 Vamos ver lá Se o endereço Está certo Será que essa parte Não é igual Não era igual Vamos ver Será que eu voltei Em algum momento No diretório Vamos ver lá de novo Eu vou pegar de novo Esse endereço E vou tentar chegar lá Vamos colocar aqui Ah Essa parte Nonfree Cd em Curitiba Cd Imagem Debenorg Cd Imagem Unofficial Nonfree Cd Include Firmware Por que não está Dado aqui Ó Qual será Qual será A diferença Cd Imagem Debenorg Cd Imagem Unofficial Nonfree Cd Include Firmware Por que que aqui Dá certo E aqui não dá O que que está Errado Nessa Nessa Linha Eu não estou vendo Nada de errado E aqui não vai Porque se eu pegar E colocar Aqui Cadê o script Aqui Acho que eu coloquei O URL base Também Vamos ver Vou de novo Vou colar direto Aquela primeira parte E está dando 404 E eu tenho Certeza Que eu não Mudei isso E eu tenho Certeza Também Que é igual Aqui Eu vou dar uma pausa Para não ficar Longo demais o vídeo Vou pesquisar Ainda aqui Qual a diferença De texto De um para o outro Só um minutinho Está legal Então eu olhei aqui Comparei os dois E descobri Que eu comi Sem querer Um L E eu não sei Em que momento Eu fiz isso Devo ter apertado Um delete Em algum momento Então foi isso Que aconteceu Vamos salvar Vamos testar aqui De novo Deixa eu limpar a tela Vamos fazer mais uma vez Eu vou voltar Estar lá com Com o quiet No O Wcat Muito bem E Vou sair E começar de novo Tá Eu quero o stable Para estrear Tá lá Agora eu tenho certeza Que deu certo Porque deu aquela pausa E ele está Com a barrinha de progresso Como eu tinha falado Com vocês Então O nosso problema Só para recapitular Foi um errinho Aqui Desse L Que de algum modo Foi cortado E eu não reparei Tá De resto Parece que está funcionando Ele está baixando O firmware 1010 Então Está acontecendo Aqui a barrinha de progresso Do jeito que eu queria Tenho 4 opções Essa minha alteração Aqui no select Funcionou muito bem E deixou um script Muito mais legal E está lá Essa aqui De agora É a 51 Por isso que tem que ter hora Está vendo Essa aqui é a anterior Está certo Esse aqui foi o anterior Ele até chegou A criar o nome Do arquivo Mas o download Não foi feito Está certo Depois a gente pode apagar Esse daqui Mas esse daqui É o certo Porque foi feito Às 14h51 Por isso que é importante Ter essa data e hora Aqui No nome do arquivo Vou baixar o teste Só para efeito De teste Olha lá Baixando o teste Dois Está tranquilo Também Foi De primeira Está lá O download acontecendo Velocidade muito boa 10MB por segundo É bom demais Tranquilo Bom gente Está acontecendo E é isso Então esse é o script Que eu queria mostrar Para vocês Eu vou pegar agora Essas alterações Que a gente fez Vou copiar Deixa eu fazer um Ctrl A Ctrl C E já vou lá Deixa eu apagar Isso aqui Que foi só para descobrir O que eu fiz de errado Eu vou abrir aqui O meu Meus gist Vou editar Vou editar Cadê Recentely Updated Está certo Vou pegar ele aqui Já vou editar E vou colocar Todas as mudanças Que eu fiz Ctrl A Ctrl V Isso aqui Resolve o nosso problema E está Um script Muito mais legal Do que antes Update E eu vou deixar Esse link Para vocês poderem Baixar e estudar O script Está certo Se fizerem modificações Por favor Não esqueçam De compartilhar Comigo Deixa eu voltar aqui Para ver se você terminou Beleza Agora eu tenho As três ISOs aqui A teste Que eu acabei de baixar Eu vou dar uma conferida CD Como é que é Original ISOs LS menos LA Deixa eu aumentar aqui Está lá Tranquilo As ISOs de 394 MB Outra de 404 MB Que é a do teste Está jóia Está perfeito O script funciona Muito bem Eu espero que vocês Tenham curtido Essa modificação Ao vivo Ele é apenas Esse script Apenas a primeira etapa De um trabalho Do trabalho Que eu estou fazendo Onde eu baixo Essas ISOs E jogo Essas ISOs Já chamo Um outro script Que vai pegar As alterações Que eu faço No precid Deixa eu mostrar Para vocês CD Projetos Deb OEM Deixa eu listar aqui Está certo Está vendo aqui Eu baixo Eu baixo a ISO E depois Eu chamo Esse outro script Que vai abrir A ISO Dentro dessa Pastinha MNT Aqui Vai pegar Os precides Que eu tenho Aqui já montados Por exemplo Tem um precide Para o XFCE Para o Gnome Para o KDE Etc Vai incluir Esse arquivo De precide Nessa imagem Desmontada Vai remontar Essa imagem E vai retornar Para mim Uma ISO OEM Isso é o processo Que nós vamos ver Dentro dessa série Eu não garanto Que vai ser um vídeo Atrás do outro Mas vai ser Uma série Está certo E eu espero Que vocês acompanham E curtam Mas sobre precide Vocês podem encontrar Se já quiserem Ir pesquisando No próprio manual Do administrador Do Debian Existe um site Que mostra essa parte E eu vou deixar O link Para vocês Também Na descrição Do vídeo Está certo Muito obrigado Mais uma vez Não se esqueçam Lá do nosso cursinho Da turma piloto Do nosso cursinho De programação Embesh Nosso curso básico De programação Embesh Não se esqueçam Do encontro De Debs São Paulo Eu vou estar lá Também Se vocês quiserem Aproveitar Para a gente Se conhecer É uma boa oportunidade Se não Sempre tem Um próximo mês Mas é É bom participar Desses eventos Da comunidade Aqui Se você mora Em São Paulo E tem acesso A chegar No local Do encontro Está certo Abração gente Até o próximo vídeo